Eu descobri que existe um peixe monstro que a gente consegue desbloquear só no level 200. Então eu tô aqui com o peixe dragão pronto pra conseguir chegar no level 200 no modo insano e o jogo no difícil em menos de 30 minutos. Porque você tem 30 minutos pra começar, mano. É o seguinte, agora são 4h37 da tarde, nós precisamos conseguir antes das 5h07 da tarde. Mano, meia hora pra conseguir chegar no level 200, então bora lá! Deixa o like, se inscreva no canal. Moreia vai ser minha primeira vítima, bora ver se o peixe dragão consegue eliminar uma moreia. Acho que sim, né? Eliminou facinho, já tô no level 2. Level 2, galera, lembrando que eu preciso chegar no level 200 em menos de 30 minutos. Mano, eu preciso agilizar, eu preciso ser muito rápido. Tá, esse peixe grandão eu não consigo eliminar. Eu vou atacar outra moreia, mano. Eu preciso chegar no level 10, daí quando eu chegar no level 10, eu já vou tentar pegar aqueles peixes grandões que dão um monte de comida. É igual o tubarão-baleia. Eu preciso de uma mega estratégia, senão eu não vou conseguir. E tem chance de no level 50 e no level 100 eu virar outro peixe, galera. Eu não sei como que funciona esse mod. E esse caranguejo aqui? E aí, caranguejo? Ih, caramba, ele tira mais que eu. Mas a minha bordida é rápida. Consegui, boa. Sorte que o peixe dragão é bom pra caramba. Peixe dragão, bonitão, bora lá! Bora pegar os peixes zebras. Ih, rapaz, tem um tubarão branco ali? Ó, os peixes zebras estão grandões. Vou conseguir... Rapaz! Ai, vou eliminar um tubarão. Eu e o peixe zebra grandão. Caraca! Ah, moleque! Mano, o peixe zebra grandão me ajudou. E eu acabei de eliminar um tubarão. O mais fraco dos tubarões, mas é um tubarão. Bora, peixe zebra. Ih, rapaz, deixa eu sugar aqui antes que esses peixes zebra bestão suguem toda a minha comida, né? Ó, louco, velho. Tá infestado de peixe zebra. Sai fora, rapaz. Ô, louco! Olha eles aí. Eles estão gigantescos. Também tá no modo insano. E no modo insano eles ficam muito mais agressivos. Sorte que eu já tô no level 6. E o peixe dragão no level 6 é bom pra caramba. Não tô tirando 50. Caraca. Level 14. Galera, é o seguinte. Lembrando que agora eu preciso achar o tubarão baleia, né? Falei que no level 10 eu ia achar o tubarão baleia. No level 14 tá bom demais. Alguns momentos depois... Em busca do tubarão baleia. Que o Abud já joga esse jogo faz 10 anos, mano. E já sei onde fica cada peixe. Ó, tá ali a Mob Dick. Não é ela que eu quero. Eu quero o famoso tubarão baleia. Ali o Abigão. Ih, ele tá muito grande. Galera, ferrou. O tubarão baleia tá muito grande porque ele tá no modo insano. Mas eu vou fazer de tudo pra eliminar ele. Ó, tô tirando bastante. Ele deve tá lá pelo level 20, 30, manos. Mas como ele não é tão forte, eu acho que eu tenho chance de eliminar ele. Vou eliminar. Fácil, fácil. Boa demais. Bora sugar toda a massa dele. E chegar lá pelo level 30, hein. Caraca, velho. Tô gigantesco. Nossa, tô muito grande. Olha ele. Nossa. Ó, bora pegar outro. Mano, tô muito gigante. Caramba. Abriu a boca. Agora eu tô tirando 200. Agora ninguém me segura mais. Será que no level 50 eu vou virar outro peixe? Eu acho que eu vou, hein. Level 45. Procurando a Mob Dick. Desse jeito eu vou virar level 50 e não vou achar ela. Nossa. Mano, no level 50 eu tô desse tamanho. Imagina no level 200. Level 50. Tá, que isso? Mano. Mano, virou. Calma. Vira o peixe gato no level 50. Nossa, olha a velocidade dele, mano. Será que eu já consigo eliminar o Megalodon? Mil. Eu tiro o mil do Megalodon. Calma. Nossa, tô tirando mil exatos. Que legal. Elimina o Megalodon com o peixe gato, mano. Nossa, qual que é a vida do Megalodon? Meu, ele é muito forte. Elimina o Megalodon, mano. Peixe gato. E lembrando que eu preciso chegar no level 200, galera. Nossa, level 55. Caramba. 1.400. Tô muito forte, manos. Tô muito forte. Então, eu consegui virar o peixe gato. Beleza. Bora lá, galera. Nossa, eu adoro peixe assim que é rápido de se mover, ó. Muito bom, mano. Level 58 com o peixe gato. Agora, mano, eu tô muito forte. O problema vai ser chegar no level 200 agora, mano. Esse vai ser o problema. Que, mano? Eu tô muito forte. Minha vida... Ah, minha vida não é tão grande, hein? Caramba, minha vida é pequenininha. Então, eu tenho que tomar cuidado pra não levar mordidas. Nossa, eu tô muito forte, mano. A Mob Dick. Pegou a Mob Dick. Opa, errei a mira. Pegou a Mob Dick. 3.000. Nossa, dois ataques eu elimino a Mob Dick, galera. Level 70. Mano... Eita, olha o amigo voa. Que legal, cara. Mano, dá pra eu tentar eliminar só as Mob Dick até o level... Até o level 100. Cadê? Aproveitar que eu sou super rapidão. Olha lá. Foi um gato. Mano... Eita, vou morrer. Ferrou. Meu Deus. Vocês viram, galera? A minha vida é muito pequena, mano. Sorry. Sorte que a minha mordida tira quase infinito. Ó. Bora, seus doidos. Abriu a boca. Cuidado pra ela não me morder. Duas mordidas, eu elimino ela. Bora chegar no level 100 e ver que peixe... Se eu for virar outro peixe, né? Mas eu acho que vou. Cadê? Agora é a hora, galera. Ainda não. Mais um. Mais um Mob Dick. Eita. Agora foi. Eita. Ainda não. Foi lá. Que isso? Virei já o... Ah, não. Nossa, achei que eu tinha virado aquele monstro já, mano. Virei o Mosasauro, galera. O Mosasauro já é um monstro que não tem no jogo. Só tem o mod dele. E eu acabei de virar ele, mano. Não dá pra enxergar. Mas olha, ele tira 19 mil. E olha a vida dele. 26 mil, galera. Então, provavelmente, eu preciso chegar no level 200 com ele pra liberar o novo monstro. Você já deve ter ficado sabendo pela thumb, mas... Manos. Ó. Olha aí, olha aí. Esse daqui é o Mosasauro. Olha aí, galera. Esse é o famoso Mosasauro. O Rei dos Mares. Que... Que eu acho que ele elimina o Prognatodon, né? Ou ele pode eliminar o Prognatodon. Bora ver. Que isso? Nossa, ele tá vendo esse peixe. Eliminei os dois. Mano, vocês viram? Os peixes tão muito gigantes, mano. Por quê? Porque eu tô jogando no modo insano. Galera, eu levo 130. De novo o Megalodon. Vou abrir a boca. E eliminar ele com uma mordida. Levo 131. Agora eu vou ficar aqui eliminando o Megalodon. Até chegar ao level 150. Abriu a boca aí. Olha onde ele nasce aqui. E assim a gente descobre onde nasce o Megalodon. E eu tô avistando, manos. O Prognatodon aqui embaixo. Que é o meu rival, né? É mais ou menos da minha espécie. Eu acho que eu elimino ele. Elimino. Caraca. Manos. Galera, level 146. Talvez eu vire outro peixe no level 150. Bora ver. Caraca, eu não lembro de ter chegado no level 150, hein? Tô muito fortão, manos. 148. Galera. Vorelinar o Megalodon. E... Galera, que isso? Mano, virou o Megalodon. O louco. Nossa, olha o tamanho daquele peixe. Olha o tamanho do peixe zebra. Que louco, mano. Agora... Manos, virei... Nossa, ele me deu o peixe zebra gigantesco. Virei o Megalodon. Nada mais justo, galera. Nada mais justo que virar o Megalodon. E agora o negócio é ficar louco. Por quê? Porque agora eu preciso chegar no level 200, mano. Vou chegar rapidinho? Bora chegar rapidinho. E, mano... Olha aí. Dá pra eliminar o Megalodon. Nunca dá, galera. E nesse mod dá. Nunca dá pra eliminar o cara da minha espécie. E nesse mod dá. Ó, mas eu não tiro tanto. Que estranho. Galera. Agora falta 40 levels pra eu virar o monstro, mano. Ô, louco. Agora eu tirei 70 mil? Como assim? 79 mil. Graçado, o Megalodon tava tirando 2. Daquele cara eu tirei 70 mil. Que isso. Bora na Mob Dick e vamos chegar logo nesse level 200. Ó, agora eu consigo atacar tubarões, galera. Mano, tô aqui no oceano congelado e tô pegando de tudo, ó. Tem de tudo aqui. É o lugar que mais tem peixe. Que isso, mano? Ô, louco. Tá de peixe. Que isso? Olha o tanto de peixe. Ô, tá de peixe, manos? Ô, louco. Nossa, tá infestadaço. De jeito, vou pra rapidão. Olha aqui. Louco, o que é isso? Nossa, um monte de tubarão baleia. Que legal. Ih, mas não deu XP nenhum. Alguns momentos depois. Galera, tô no level 197. Mano, vou virar o monstro. Fiquei, sei lá, uns 5 minutos ali jogando. E falta, olha isso. 1 minuto. Ih, rapaz, 1 minuto ferrou. 1 minuto pra eu conseguir chegar ao level 200. Ih, rapaz. 1 minuto e meio, né? Meu Deus. Logo. Rapaz do céu, sorte que eu olhei. Quase deve ser 199. Vamos logo. Ferrou, galera. 199. 40 segundos. Mano do céu, ferrou. Aqui. Vou virar. Vou virar. Aqui, vou virar com esse. Vai. O que aconteceu? Bugou tudo. Calma. Ai, meu Deus. O que aconteceu, manos? O que aconteceu? Eu virei um bolso, olha isso. Mas bugou tudo. Calma. Galera, o que aconteceu, manos? Aí. Agora deu pra ver. Mano. Acabei de virar o Godzilla, galera. Que isso. Que louco. Todo bugado. Galera, virei o Godzilla level 200. Deixa eu ver quanto que ele tira. Será que ele tira bastante ou ele é fraquinho? Quanto será que o Godzilla tira, galera? Quero morder um peixe só pra ver. Meu Deus. É infinito, galera. Olha isso. 200 mil. 722 mil. Galera, é o seguinte. Esse daqui é o Goi... Ó, dá pra ver ele, ó. Esse daqui é o Godzilla que eu sofri muito pra chegar nele. É o seguinte, galera. Na próxima gameplay, eu posso jogar com ele. Ó. É só vocês comentarem aí embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Monstro Godzilla. Se vocês comentarem, eu jogo com ele na próxima gameplay. Olha ele aí, galera. Caraca, ele tá meio bugadão, né? Olha isso, mano. Você tá voando com ele? Galera, esse daqui é o Monstro Godzilla. Tá meio ruim de ver ele. Tá tudo bugado. É o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like, se inscreva no canal. Olha, ele voa mais. Olha que legal. E se vocês deixarem muitos likes e comentarem a nossa palavra secreta, Monstro Godzilla, eu jogo com ele, galera. E desbugo ele, porque ele tá muito bugado, né? Muito bom pra vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau, 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 tchau.